A CIDADE NO BRASIL 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 PAID NO BRASIL Então eu levantei E fui me deitar Perto de um aparelho de som E naquela época A gente não tinha A gente não tinha Fones pra você ouvir música A gente sabe Isso foi há muito tempo atrás A gente só tinha aquelas caixas de som Eu estava deitado Colado no falante E o homem que pregava dizia Deus não te deu espírito de medo mas de poder, amor e de uma mente sadia? Eu conhecia bem aquele versículo, eu conhecia bem a Bíblia, já era crente há provavelmente quatro anos naquela época quando me mudei, mas aquele homem disse assim, ele disse, alguns de vocês acham que estão loucos ou que estão ficando loucos, mas a verdade é que você está ouvindo um espírito de insanidade. E ele disse, esse espírito opera dando a você os pensamentos dele, ele dá a você os pensamentos dele e então te acusa de ter esses pensamentos. E então eu deitado ali com as costas no chão, pensei, rapaz, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém dizer algo assim, sabe um demônio te atacar dando a você os pensamentos dele e então te acusando por tê-los? Então eu ali deitado, perguntei ao Senhor o que eu devo fazer e o Senhor me disse, eu quero que você fale com o espírito do medo e que você diga o espírito da insanidade para te deixar. E embora já tivesse visto demônios várias vezes, não vi nada acontecer naquela hora, mas eu senti como se algo saísse de mim, eu estava deitado de costas e era como se algo saísse de mim. E assim que isso aconteceu, imediatamente, eu voltei a mim e eu comecei a ficar, tipo, perfeitamente limpo por uma semana inteira, minha mente completamente clara e eu percebi que, de fato, eu não estava ficando louco, eu estava de fato numa batalha, numa batalha demoníaca e eu precisei aprender como ser livre. Eu me libertei naquela noite e eu fiz um pacto com o Senhor naquele dia de que eu ajudaria outros a se libertarem. Então, para mim, esse é um momento muito empolgante quando, de fato, todo mundo está nesse turbilhão e isso traz muitas coisas a você. Sabe, eu tenho certeza que, sabe, muita coisa é normal para esse momento, mas outras coisas você já vem enfrentando há bastante tempo. Na sua vida espiritual, você caminha na esteira e diz, Ah, estou com dor no peito. Então, o que eu gostaria de fazer é orar por você agora para que Deus te dê paz e para que, à medida que passemos por esses capítulos, essa paz possa aumentar para que, toda vez, você aprenda algo novo. Então, Senhor, nesse momento, eu libero paz sobre eles que excede todo o entendimento, paz que guarda o coração e a mente deles em nome de Jesus. E, Senhor, você não nos deu espírito de medo, mas de amor e poder e de uma mente sadia. E, nesse momento, Senhor, eu quebro todo o espírito que está tentando atacar as mentes destas pessoas. E, Senhor, eu quebro o terror, eu quebro as falsas visões, eu quebro toda a especulação, todo o pensamento altivo nestas pessoas. Senhor, obrigado porque você nos deu toda a armadura. Senhor, eu oro agora para que todos que assistem esse vídeo possam reconhecer o príncipe da paz que esmaga Satanás debaixo dos seus pés, que ele esteja atuando em favor dessas pessoas e trazendo paz a elas. Deus te abençoe e te vejo na próxima.